Em today's exciting episode, Conan and the young warriors seek the Eye of Argon, which has the magical powers to defeat their greatest enemy, Solonara. But Solonara has plans of her own, and has summoned the evil Demonicus to capture them. Demonicus? Solonara, what have you done? No tempo em que o mundo ainda era selvagem, Conan o Bárbaro é chamado para proteger três jovens guerreiros, que algum dia vão ser os senhores de Iboria. Cada um possui uma pedra mágica que dá os poderes especiais da Philex. Nava, o poder sobre os animais. Ryrr, o poder de ilusão. E Dreyarch, o poder sobre a arte invencível. Juntos combatem as forças do mal. Eles são Conan e os jovens guerreiros. Senhora, pode crer que esta é a maior berinjela de todas as Shadizah. Ricos príncipes de Zingara já me ofereceram somas reais por ela. Oh, por Arimão. Aí estão eles. Nos encontraram. Aqui, soldados. Vamos ver quem corre primeiro. Conan, temos que encontrar a Torre de Cristal e procurar o Olho de Argon. Uma outra tarefa errada daquele velho fantasma. Não se preocupe, eu conheço a cidade toda. Por aqui. Alto bárbaro! E agora? E agora? Quem vai pagar isto? Nós, meu amigo. Logo que Zulinária descubra que falhamos. Conan me desafia outra vez. Pela aranha negra de Iezud. Será que não há maneira de me livrar deste bárbaro estúpido e pegar aqueles fedelhos? Eu diria que nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Excelente, Gwag. Acho que você me deu a resposta certa. Só um demônio pode fazer o que eu quero. Ordenem que eu obedeça o feiticeira. Mas, por favor, só se lembre da minha alergia aos metais. Não tenha medo, bobão. Para resolver este problema de uma vez por todas, preciso de alguém mais poderoso que você. Alguém a quem até os garotos das pedras mágicas se corvem. Veja dentro do círculo, o vermelho. Tem certeza que estamos seguros aqui? É claro que estamos. Eu usei este lugar como esconderijo durante anos. Ninguém o conhece. É óbvio que Zulinária sabe que estamos aqui. Vamos pegar o olho de Argon, que Epimétrios nos mandou buscar e voltar para as ruínas. Não gosto de Charizard. É barulhenta, suja, fede. Precisamos de... Veja, Charizard é a cidade mais bonita de toda Raibória. E o olho de Argon é um prêmio que todo ladrão ambiciona. Epimétrios diz que é mais velha do que o Cataclisma. E bastante poderoso para vencer Solinara, se for usado do jeito certo. Sim, e é melhor que o achamos antes que Solinara nos encontre. O feitiço funcionou. Consegui segurá-lo neste plano. Ah, é mesmo? Demônicos. Solinara, o que é que você fez? Os demônios não podem sair do círculo onde são chamados. Esta é a primeira regra que uma bruxa aprende. Regras são feitas para quebrar. Eu sei disso. Eu fiz essa regra. Onde você vai, Glória? Não, não, não. Pega o bebê, isso não bem, não, Alteza. Que bom. Deduzo que você me chamou aqui por uma razão feiticeira. Procuro os três garotos que possuem as legendárias pedras mágicas. Eu quero que você as tome deles para mim. Você já trocou seu olho e uma mão por poder? Que mais você tem para dar? Viajando com os garotos está um incimério. Conan, o cimério. Conan? Sim. Disse que quando você tentou governar Ircânia, Conan vendeu você. Há muito tempo espero discutir o assunto com ele. Promete que fará o que eu pedi? Como é que você não confia em mim? Zulinara, você é bem louca de confiar na promessa de alguém como Demônicos. Ele é o senhor mais poderoso dos reinos das profundezas. Mas você confia nele? Sim, está amarrado pelo orgulho. Fará qualquer coisa para se vingar de Conan. Mas é isso que me preocupa. Brynn, nos mostre o caminho mais rápido para a torre. Vamos pelo atalho dos ladrões. Ninguém nos verá no escuro. Ouvi dizer que o atalho dos ladrões é um lugar que deve ser evitado mesmo durante o dia. Essas ruas têm mais curvas do que casa de caracol. E se nos perdemos? Não vamos. Sempre fui a ladra mais esperta de Shadizar. Posso achar o caminho para a torre de olhos fechados. Parem. Voltem para trás. Por quê? Algo errado. Mercenários de Zulinara. As ruas estão cheias deles. É melhor procurar um lugar para descansar um pouco. Faz mais sentido irmos agora durante a noite. Não vai me ensinar como roubar, garota. As ruas estão cheias de espadas compradas. Amanhã podemos nos misturar com a multidão. Se está com medo, eu posso ir só, Conan. Já disse que não. Além disso, não mandaríamos uma garota fazer trabalho de homem. O que você sabe sobre isso, seu bobo? Parem de brigar antes que eu... Quem está aí, apareça! Ossos de Kron, fujam! Nos encontraremos perto do abrigo. Podemos ficar e lutar! Ali está o chefe! Eu disse, fujam! O mirar! O mirar! Cadê a coragem sem espadas, hein? Onde está a Braina? Parece que ela teve bom senso de fugir quando eu falei. Provavelmente já voltou ao abrigo. Vamos encontrá-la lá. Minha cabeça... Minha cabeça... Conan? Dragon? Nava? Agora eu me lembro. Conan disse para encontrá-lo perto do abrigo. Lá está a torre. Vou encontrá-los com um olho de Argon. Venha, garotinha. Direto para a minha armadilha. Ah... Conan vai ficar bem surpreso... Quando eu aparecer com o olho... Ah, foi fácil de entrar? Ah, foi fácil de entrar? Ah, Brin? Brin! Ela não está aqui. Ou ela foi capturada, ou... Ou então ela foi pegar o olho sozinha. Que Krohn pegue essa garota! Eu devia saber. Por Mitra... Encontrei o olho de Argon. Ah! Não, criança. Eu encontrei você. Não! Não! Pare! Eu sabia! Rápido! Alto, estrangeiro! Pare aí! Onde está? Você de novo? Eu não tenho tempo para isso. Então, você já pegou a primeira pedra? Simples, Sulinara. Talvez seja divertido você saber... Que seus jovens adversários estão em Shadizar... Procurando o olho de Argon. Então, ele serviu como isca na minha armadilha. O olho de Argon? Ah, um talismã muito poderoso, ouvi dizer. Sim. E se Demônicos está com ele... Talvez seja tentado a modificar o nosso acordo. Venha, Grack. Vamos para Shadizar. Ah, outra incursão no ar frio da noite. Eu que já estou gelado a teus ossos. Ah, típico da Brain ver aqui sozinha. Ela está aqui? Mas como entrou? Acho que eu sei. Não tem jeito de entrar? Então, vamos arrumar um... Não gosto nada disso. Brain! Conan! Demônicos! Você se lembra de mim, Barbarô? Estou lisonjeado. Deixe ela! Com prazer! Conan! Ele tem o olho de Argon? Não, por muito tempo. Cuidado! Eu te mandei de volta ao Mundo das Profundezas uma vez. Posso... O quê? Nem toda a magia do mundo vai te proteger, demônio! Bárbarô! Bruçaria! Muito bem! Pegue o Conan! Impressionante, Barbarô! Ah! 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 Mas isso... É inútil! Você tem algo que eu quero! Ah! Ah! Nossas pedras! E agora, caros amigos? Meu trabalho está terminado! Não está não, demônicos! Me dê essas pedras! Ah! Você as quer? Então venha pegar! Ah! 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 Dragan, seu chicote! Se eu pudesse alcançar a espada de Conan! Conan! De praça! Obrigada, Mitra! Agora, Ademônicos! Ah! 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 Solidora! Demônicos! Isso está ficando cansativo! Ah! Ah! E quanto a você, feticeira... Ah! Pode ficar preciso de uma serviçal! Oh! Seus desejos são uma ordem, senhor! 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 Realmente! Hoje, à meia-noite, me tornarei senhor do mundo! Ah! 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 Ah... Ah! Ah... Ah! Onde estamos? Na prisão da torre. Por Cron, se pudesse alcançar minha espada. Demônicos ainda não terminou o assunto com a gente. Eu ainda não terminei com ele. Por que você chamou um demônio que não pode controlar? Eu o controlarei. Direto para as Terras Cinzas, logo que esteja livre daqui. Por Cet, ele enfeitiçou as algemas. Então, eu vou arrancá-las da parede. Ele as enfeitiçou contra sua força também, Conan. Pensou em tudo. Talvez não. Ótimo trabalho, Bran. Muito bem, Bran. Vamos ensinar a demônicos que uma luta não acaba enquanto não acaba. Venham, temos trabalho a fazer. Vocês, vocês não vão me deixar aqui. Podemos e vamos. Tchau, feiticeira. Bárbaro cretino! Você vai me pagar! Vai lamentar isto toda a sua vida! Conan, me liberte! Conan! Conan! Espero que tenha um plano, Conan. Eu também. Demônicos têm o olho de árvore e nossas pedras mágicas. O próprio Mitra não tem esse poder. Ele tem uma fraqueza, o orgulho. Vocês acham que não tenho poder porque estou presa? Sua arrogância é a sua perdição, demônicos! Vá, encontre o olho de Argon e o traga para mim. Seu enxufre, mestre. Bebam-o antes que endureça. Grok, antes eu procurei submeter uma parte do mundo, só para ver Conan solpor a mim. Mas agora, com o olho de Argon e as pedras mágicas, eu reinarei sobre Ircânia e o resto do mundo também. E tudo graças a sua adorável ex-mestra. As profundezas para você, demônio! O quê? Você testa minha hospitalidade, bárbaro! Vamos ver do que você é feito, demônicos! O que você é feito, demônicos? Para trás, monstro! Olhem, ele tem um olho! Atrás dele! Garotos loucos! Demônicos, pagará por sua insolência! O que vamos fazer? Sulinara! Demônicos, te mando para as profundezas, para a eternidade! Não seja louca, feiticeira! É poderoso demais para você controlar! Finalmente! As pedras mágicas! O quê? O olho! Para as escadas! Rápido! Para longe do castelo! Vamos! Nada pode ter escapado dali! Talvez, mas duvido que ela tenha sumido! Desculpe ter ido procurar o olho sozinha, Conan! Dentes de cromo, sim! No meu tempo, fiz um bocado de coisas doidas também! Vencemos Sulinara e demônicos! Diria que, afinal, as coisas não foram tão ruins assim! E agora, podemos voltar às ruínas? Voltar às ruínas? Claro que não! Eu quero mostrar todas as vistas de Jadizar! A rua Mines, as relíquias de Alisar, os jardins do palácio e... Ah, que cromo e leve! Não sei o que é mais cansativo! Combater um demônio ou tentar competir com Brynn! A rua Mines, as relíquias de Alisar, os jardins do palácio e... A rua Mines, as relíquias de Alisar, 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 as relíquias de